Uma mulher morreu e uma criança ficou ferida em um acidente entre um carro e um ônibus na manhã deste sábado, 29 de julho, na rodovia SP, 50 em São José dos Campos. As duas vítimas estavam no carro. As informações são da polícia militar. O acidente aconteceu por volta das 10h40 na altura do quilômetro 107, na Zona Norte. Imagens enviadas pelo app Vanguarda Repórter mostram que o ônibus do transporte público de São José atingiu lateralmente um carro prata. O helicóptero Águia, da polícia militar, foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a PM, no local foi constatada a morte de uma pessoa. Uma criança foi socorrida e levada pelo Águia ao hospital da Vila Industrial. Corpo de bombeiros e equipes do departamento de estradas e rodagem também foram deslocadas para o local. Às 12h15 ainda havia congestionamento no trecho em reflexo do acidente. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Tchau. 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 Tchau.